Salve galera maravilhosa! Fizemos também agora a versão da música Billie Jean, do Michael Jackson Que na versão da boletinha se transformou em Vem de Mim Vou soltar pra vocês aí, tamo junto! Traga a bebida e miro! Haha! Boletinha do arroja Vem de boa, joga pra mim, a bola bem assim Vem quebrando e amassando até diminuir Senta aqui, só pra mim, senta vai Roteirosas demais Senta aqui, só pra mim, senta vai Não sobe e desce bem gostosinho Faz um quadradinho, empina a bunda Jogando a raba pro pai Senta aqui, só pra mim, senta vai Se prepara pra sentar, mas sentando sem parar Desse jeito ela vai me matar Já tô viciado, nesse já que tu me deu Sobe e desce bem gostoso Nesse embalo é tu e eu E eu Vem de mim, chama a lora Uifim morenas, glamourosas demais E que senta pro pai Glamourosas demais E que senta pro pai Vem de mim, chama a lora Uifim morenas, glamourosas demais E que senta pro pai Só pro pai, só pro pai Traga a bebida, miro